Segundo gol tricolor, aí o Jussa de perna canhota e a infelicidade do Jordan de ter colocado o pé e a bola tirou ali, foi tirada do alcance do Richard, foi pro fundo do gol, morreu mansamente no fundo da rede sacudindo a rede do Bozão pela segunda vez do jogo, Jussa, camisa 16